Pode tirar uma bolinha de dentro da urna. Um. Número um? É. Então você vai ter que meter a mão na cumbuca número um. Mete a mão. Tá, meti. Nada? Tem uma gosma. Então tira a mão, beca. O próximo da fila, pegar uma bolinha numerada. Pode comer isso aí? Eu acho não muito recomendável. Sete. Número sete, em frente à cumbuca de número sete. Mete a mão na cumbuca. Eca. Não é nada. Nada? Então pode tirar a mão, mas fica em frente. Mama, você é a próxima? Sim. Qual é a sua bolinha? Acho que eu vou tirar a três. Alá! Sério? Eu tirei a três. Caraca. É a líder, é a rainha. Ai, tem uma não. Ai, caramba. Então tira, 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 tira. Agora, não saia da frente da cumbuca de número três. Tira a mão? Zulu, você pode tirar a mão. Você é o próximo. Eu sou a três, três, ó. Nove. Vai lá na nove. Tira a mão também. Ei, caramba. Ai, meu Deus. Próximo. Sida. Sida. Mais igual. Qual é? Dois. Dois. Vai lá. Bota a bolinha? Bota a mão. Ai, que sentido. Ai, Bial, eu tô com medo, Bial. Vai, menina. Mete a mão na cumbuca. É um negócio, meu Bial. Então tira, então tira. Rogério. Ai, meu Deus. Outra igual. Número cinco, Bial. Número cinco. Vá para diante da cumbuca de número cinco. E mete a mão. Pô, tem um maluco aqui. Calma, Thiago. Pode tirar a sua bolinha numerada agora. Seis. Seis. Vá para diante da cumbuca de número seis. E mete a mão na cumbuca, cara. Gó, Jumar? É, cara. Tá faltando quem? Sol. Sol, Ju. Vamos lá, sol primeiro. Oito. Oito. Eu sou oito. O pessoal já tá com medo de pegar o número. Pega a bolinha, Ju. Três bolinhas, Ju. Pega a bolinha, só tem uma, mas pera aí. Qual que sobrou? Três? É o quatro aqui, Ju. Quatro. Quatro. Vamos ver. O que será que tem aí pra você dentro da Jumar? Quem sabe eu sei. Ah. Põe aí, de repente alguma coisa dele. Ai. Nossa, mas góis, mano. É. Ai. Agora, vocês vão ter que trocar de lugar. Ninguém vai poder ficar no mesmo lugar. Todo mundo vai ter que trocar de lugar a partir do momento em que eu disser já. Pode trocar de lugar. Deixa eu ficar na nove. Você não trocou. Ah, porra. Góis. Qual que sobrou aí? Todo mundo trocou? Sim, sim. Peraí, vamos verificar. Ninguém ficou no mesmo lugar que estava, né? Não. Bom, quem ficou diante da cumbuca de número seis é a nova líder Solange. Imaginax Oscao. сек Raio! Agora, eu dei cumbas.